Boa tarde galera, saindo aqui do posto, tomando um cafezinho, estamos aqui na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, estamos chegando na verdade, estamos próximos aí, daqui a pouquinho estamos ali, fazer um videozinho e deixar registrado aí. Pra galera, pessoal que mora por aí, pela região aí, tá um videozinho registrado na cidade de Passo Fundo aí, tá bastante distante um pouco aí, mas depois a hora que tiver mais perto, próximo da cidade ali, eu faço um outro video ali, aqui eu vou mostrar mais ou menos a chegada, tem uma série de invasões aí, no decorrer da rodovia ali, Ficou tipo um, uma favelinha assim do lado da rodovia, algumas casas ali, alguns estão tirando, outros tem muito isso aí, ainda permanecem ali, aqui não é uma região de pobreza não, deve ter alguma coisa, alguma motivação política por ali, porque aqui não é a região de virar favela não, é que fica próximo a cidade, né, cidade grande já viu, né, A cidade de Passo Fundo aí, é uma das cidades mais importantes do Rio Grande do Sul, então, o pessoal quer ficar próximo a cidade, vem de outros lugares, e acabam se instalando às vezes aí, né, nessas invasões, virar de rodovia, isso é natural, né, em todas as grandes cidades, estamos na parte alta aqui de Passo Fundo, Bastante lavoura de soja, bonito aqui, Tchau, 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 tchau.